Bom, minha gente, vambora, hein? Depois das novas declarações do presidente Lula, o dólar começa o dia valendo R$ 5,65. Ontem a moeda americana avançou 1,15% e terminou o pregão no maior valor em dois anos e meio. Durante o evento na Bahia, Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central e a criticar a taxa básica de juros, que está na casa dos 10,5% ao ano. Para ele, Roberto Campos Neto tem atuado politicamente contra o governo e a população por ter sido escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um discurso, Lula afirmou que não precisa prestar contas ao mercado financeiro. Ele precisa prestar contas, sim, ao povo. Eu enxerguei o meu povo, eu compreendo ele e é para ele que eu tenho que fazer as coisas desse país. Eu não tenho que prestar contas a nenhum ricaço desse país. Eu não tenho que prestar contas a nenhum banqueiro desse país. Eu tenho que prestar contas a um povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles. Mais cedo, Lula já havia criticado Roberto Campos Neto em entrevista a uma rádio de Feira de Santana. Segundo ele, o próximo chefe do BC não vai olhar para o Brasil da mesma forma que o sistema financeiro fala. E o presidente ainda criticou a autonomia do Banco Central. Nós precisamos ter noção de que nós ainda temos muito para fazer para melhorar a vida das pessoas. E aí, o Banco Central tem que ser um Banco Central de uma pessoa que seja indicada pelo presidente. Como é que pode o presidente da República ganhar as eleições? E depois ele não poder indicar o presidente do Banco Central. Ou se indica ele ter mandato. Eu estou há dois anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. Há dois anos eu estou. Ou seja, então, não é correto isso. O correto é que entra um presidente da República e ele indica o presidente do Banco Central. Se der certo, ele tira. Como o Fernando Henrique Cardoso tirou três. Como tantos outros tiraram. O que não dá para o cidadão ter um mandato e ser mais importante que o presidente da República. Na avaliação de Lula, a economia vai bem e seguirá crescendo nos próximos meses. Hoje eu estou muito confortável disso, porque o país encontrou o seu rumo. Se você analisar os números, os negacionistas diziam que o PIB ia crescer 0,8%. Cresceu 3%. E agora vai crescer mais. Ah, porque o desemprego, o menor desemprego desde 2014, divulgado ontem pela PNAD. 7,1% de desemprego. O menor de 2014. A massa salarial cresceu 11,7%. 87% dos acordos salariais que estão sendo feitos agora são acordos salariais feitos com ganhos acima da inflação. Coisa que no governo passado era 87% com menos do que a inflação. Então, esse país encontrou o seu rumo, cara. Nós vamos crescer. Além das declarações de Lula, o aumento do dólar também é influenciado por fatores externos, entre eles a variação da rentabilidade de títulos americanos, que é motivada pela disputa eleitoral lá nos Estados Unidos. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu a desvalorização do real frente ao dólar, mas saiu em defesa de Lula e atribuiu a reação do mercado financeiro a alguns ruídos. Atribuiu a muitos ruídos. Eu já falei isso no Conselhão, falei disso. Isso é comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo. Por exemplo, tive hoje mais uma confirmação sobre atividade econômica e arrecadação de junho. Fechou hoje o mês de junho. Ficou acima do previsto pela Receita Federal. Ou seja, nós estamos no sexto mês de boas notícias na atividade econômica e na arrecadação. Os resultados estão aparecendo no ponto de vista da arrecadação. Durante a visita à Bahia, Lula não mencionou a possibilidade de cortes nas despesas para equilibrar as contas públicas. A questão deve ser objeto de discussão numa reunião com o ministro Fernando Haddad. Reunião essa que está prevista para amanhã. Reunião essa que está prevista para amanhã.